Salve, salve, galera! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, eu vou fazer um desenho bem legal. Eu vou desenhar uma andorinha. Uma andorinha estilo tatu, bem colorida, bem fácil. E quero ver todo mundo fazendo, hein? Então, bora comigo. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Com uma folha, uma folha tamanho A4, uma folha que a gente costuma levar aí para a escola, a gente vai fazer... É tipo uma letra C, né? Ó, pode fazer um círculo. Quem quiser pode fazer um círculo. Mas é porque eu vou usar só a metade. Por isso que eu falei para fazer uma letrinha C. Aí, ó, só dando acertada aqui na parte de cima. Agora eu vou fazer a asa dela. Eu vou começar a asa dela aqui, ó. Vou puxar esse arco aqui. E agora eu vou fazer aqui em cima, ó, outro arco. Tá vendo, ó? Retinho, meio reto, né? Meio curvado aqui, um reto meio curvado. Agora aqui em cima da cabeça, aqui vai ser a cabeça da nossa andorinha, né? Então eu vou fazer outro, ó. Fiz a mesma coisa. Beleza? Agora eu vou fazer esse risco, ó. Esse risco aqui em volta. Estou fazendo esse risco aqui em volta. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui vai ser a asa, né? Eu já expliquei. Em cima a gente vai fazer bem pontudinho, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Agora nós vamos fazer... Deixa eu fazer aqui a parte de baixo, ó. A parte de baixo já pega aqui direto da cabeça dela. Já vai lá em cima. Aí aqui, ó. A gente vai fazer o rabo, a linha do rabinho dela, né? Da cauda. Aqui pra cima também. E agora eu vou descer essa linha aqui, ó. Eu não vou até o final. Vai parar aqui mais ou menos, porque vai passar... A asa vai passar aqui por perto. Então não precisa passar direto, né? Não precisa ir até o final. Só isso aqui, ó. É tipo... Ali tá tipo uma tesoura, né? Tipo uma tesoura. Beleza. Agora vamos fazer a asa. A asa é bem fácil, ó. Vamos fazer a... Quer dizer, vamos fazer as penas da nossa asa. Vou fazer a primeira aqui. Agora vamos fazer a segunda. E elas vão diminuindo. Notem que elas vão diminuindo. Tá vendo, ó? Aí é onde eu falei que ia parar a linha, ó. Vou fazer pra baixo. Beleza. Fiz a outra pequenininha. Vamos fazer do outro lado. Mesma coisa. A gente faz uma maior. E a gente vai diminuindo, ó. De acordo que vai descendo, elas vão ficando menores. Tá vendo? É bem tranquilo. Não é difícil. Dá pra fazer legal. Show de bola. Agora vamos... Falta o quê? Falta que a gente faz a... Aqui. Vou fazer o olhinho dela. Fazer um círculo. Um círculo aqui, ó. Meio oval. Com a bolinha pequenininha dentro. Vou pintar tudo de preto. Vou deixar o brilho ali, né? Aquela bolinha ali eu deixei claro. Vou fazer aqui, ó. Por cima. Tipo um tupetezinho. Deixa eu só dar uma apagada aqui. Beleza. Agora, ó. Só acertando. Vamos acertar isso aqui, né? E vou fazer outra linha. Aqui. Só dando uma acertada aqui, ó. Show de bola. O biquinho. O biquinho é muito fácil. Agora, aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Perto do olho. Aqui, ó. Eu vou puxar outra linha. Engatando aqui na asinha aqui por baixo, ó. Na pena. Na última pena. Beleza? Por cima do olho. Acertou. Agora, eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Por baixo do olho. Pera aí, ó. Acertei aqui, ó. Fazer uma voltinha. Só essa voltinha aí, ó. Fechou. O desenho está pronto. Beleza. Só dando uma acertada. Aqui, ó. Vou puxar aqui pra cá. Beleza. Agora, galera. Nós vamos contornar o desenho, né? Vamos contornar o desenho. Vou usar uma caneta ponta fina. E o contorno, galera. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tapar toda essa linha do grafite, né? Ó. Eu vou fazer uma linha por fora e outra por dentro e vou preencher. Vai ficar um contorno mais grosso. Ó. E eu estou fazendo bem devagar, né? Até o contorno vou fazer bem devagar. Vou ensinar a pintura. Por quê? Deixa eu ver. Está passando um som aqui, ó. Pera aí, um carro. Passou. Aí, galera, ó. Estou fazendo aqui o contorno. E eu, como eu estava falando, eu vou fazer bem devagar, né? Porque o pessoal está sempre perguntando, falando. Porque, às vezes, eu acelero nessa parte. Na parte da pintura também eu dou uma acelerada. Então, dessa vez, eu quero fazer bem lento, né? Ó. O contorno grosso, como eu falei com vocês. A gente faz uma linha. Depois a gente faz outra e preenche. Ó. Faz uma linha, faz outra e depois preenche. É bem tranquilo, ó. Faz uma linha, faz outra e preenche. Ó, a mesma coisa aqui. Vocês vão ver a pintura, como vai ficar maneiro. A pintura dele ficou muito show. Ah, galera. Falando nisso. Galera, ainda que não está inscrita no nosso curso completão para iniciantes. Vou deixar o link aqui embaixo. Ainda tem vaga, né? Vale muito a pena. Se eu fosse você, não perdia a oportunidade. Então, aproveita agora. Já vou deixar o link aqui embaixo. Já se inscreve lá. O preço está maravilha, né? Está na promoção ainda. Aquela super promoção. Em breve a gente vai inserir novas aulas. Então, não perca tempo. Valeu? Show de bola. O contorno está ficando muito legal. E vocês vão ver a pintura, como vai ficar massa. Já contornei a primeira, né? A segunda, ó. Quero fazer um contorno bem legal. Esse aqui, esse desenho aqui, é um desenho também que dá para você fazer para tatuagem, né? Um desenho estilo tatu. É bem maneiro. Os cachorrinhos estão bem atentados lá embaixo, ó. Hoje eu não fechei aqui o meu estúdio, né? Aqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui no estúdio. O estúdio ainda não está pronto, não está decorado. Ainda não está assim, não está ainda com os móveis, né? Que eu quero colocar. Ainda tem pouca coisa, ó. Já comecei a colocar alguma coisa. Tem uns negocinhos ali atrás, ali. Show de bola. Em breve a gente vai inaugurar aqui, vai ficar legal. Aí vai ficar melhor. Ainda não coloquei o ar-condicionado. O ar-condicionado vai entrar ali, ó. Estou sentindo um calor. Está calor aqui. Estou suando. Mas está beleza, está valendo. Então, terminando essa parte aqui, a parte de baixo. Ó, a gente faz uma linha, depois faz outra. E preenche, né? A gente preenche, ó. Está faltando pouco. Sempre na mesma espessura que eu estou fazendo, ó. Não estou fazendo ele fino, não. Só deixei aquela parte ali de cima. Só porque eu falei agora. Deixei aquela parte de cima. E eu, aquele risquinho de baixo, ele também vou deixar ele mais fininho. Mas o resto, fazer ele grossinho, ó. Igual aqui. Mesma coisa, ó. Preenche de um lado, preenche do outro. Deixar o rabinho dele bem pontudo. É bem legal, né? Então, galera, ó. No curso, você aprende a fazer desenho. Você aprende a fazer o contorno. Eu falo sobre as canetas que eu uso. Eu falo sobre os lápis de cores que eu uso. Eu vou falar para vocês sobre o lápis que eu vou usar para fazer essa pintura desse desenho, né? É um lápis da Faber Castell. Então, essa caneta aqui é uma caneta alemã. Ela não é muito, assim, fácil de encontrar, né? Essa caneta a gente compra no site da Compactor. É só entrar aí, né? Compactor.com Você consegue comprar essa caneta aí. É uma Schneider. Ela é uma caneta ponta fina. Eu uso pouco, mas é uma caneta muito boa. O contorno dela é muito bom. Beleza, ó. O desenho acabou. Nós vamos passar uma borrachinha aqui, ó. Para apagar, né? Para tirar o excesso do grafite. Mas ficou pouca coisa. Então, é rapidinho. E agora a gente vai começar o colorido. O colorido, galera, eu vou usar esse lápis aqui, ó. Esse lápis que eu estou usando é um lápis da Super Soft, da Faber Castell. Então, ó. Eu vou usar um amarelo mais... Esse aqui, se eu não me engano, é o de 48 cores. Então, ele tem um amarelo, tá vendo? Um amarelo mais ocre, um amarelo mais... É um amarelo canário, né? E agora um amarelo ouro, ó. Um amarelo... Na verdade, o outro que é um amarelo ouro. Esse aqui que é um amarelo canário. É um amarelo mais clarinho, tá vendo? Eu usei dois tons de amarelo, ó. Um mais escuro na parte de baixo e um mais claro na parte de cima. Aqui é a mesma coisa, ó. É tipo um ocre. Esse aqui é tipo um ocre, né? É um amarelo mais puxado para o dourado. E o outro é um amarelo mais aberto. Ó, então essa parte aqui eu fiz com amarelo mais escuro. E na parte de cima eu vou fazer com amarelo mais claro. Tá vendo, ó? Agora eu jogo o amarelo mais claro. Muito legal, né? Lá no curso também eu ensino, né? Eu explico o porquê, como que a minha pintura fica toda certinha. O pessoal às vezes fica perguntando... Pô, o que você faz para a tua pintura não ficar aquelas manchinhas brancas? O segredo também é você ter uma mesa lisinha, né? Às vezes o pessoal vai pintar em cima de pano, em cima de alguma mesa, uma superfície mole. Aí não fica legal. Agora eu vou fazer um degradê. Eu vou usar três tons. Eu vou usar um escuro. Um azul escuro, né? Tá vendo, ó? Aqui eu aperto bem, ó. Nessa parte aqui no início eu aperto bem. No meio, vocês viram que eu deixei meio falhado? Porque ali eu vou misturar o azul claro. Então, ó. Essa parte aqui eu escureço. Eu aperto mais, ó. Até o meio mais ou menos, ó. Aqui eu já deixo mais leve. Tá vendo? Tem que deixar aquele pedacinho leve ali para fazer a mistura, né? O degradê. Então, a mesma coisa. Eu vou apertando. Aqui eu aperto. Ó. Assim eu vou fazendo ela toda. Aí aqui também, ó. Vou fazendo ela toda, né? Lembrando que eu tô... Tá vendo? Eu tô deixando, ó. Mais clarinho a esse meio aqui para fazer a mistura. Aqui eu aperto bem para ficar bem azulão, né? Vai ficar bem legal. Vai ficar bem colorido. Aí aqui terminando. Deixou um pedacinho ali. Agora eu vou pegar um azul mais claro. E depois eu vou usar o branco. Vocês vão ver que maneiro, ó. Agora eu vou pegar um azul mais claro. Ó. Agora com o azul mais claro, eu vou passar por cima desse lugar que eu deixei mais de leve ali, né? E vou deixar só uma beiradinha branca no final. Ele mistura bem. Esse lápis, ele é muito bom para fazer o degradê. Ele mistura bem legal. Ó. Apertei aqui por cima do azul. E vou largar só aquela beiradinha branca ali, ó. Eu estava falando, galera, do meu estúdio aqui, do meu espaço. Eu estou em cima da minha casa. Nós fizemos um ateliê. Aqui é o meu estúdio, né? Onde eu vou gravar meus vídeos. Mas ainda não está inaugurado, não está pronto. É o primeiro desenho que eu faço aqui, né? Primeiro vídeo que eu gravo aqui. Eu vou fazer um tour aqui para mostrar para a galera. Aqui vai ser bem legal. Vai ter aula de... Já teve, né? Teve uma aula inaugural. Uma aula de artes. Uma aula bem legal. Oficinas, né? A gente vai fazer muita coisa aqui. Então, beleza. Ó. Usei o azul claro. Agora vou com o branco, ó. Com o branco, eu vou passar por cima do azul claro. Um pedacinho ali. E por cima do branco. Olha lá. Ele vai dando uma azulada naquela parte branca. Está vendo? Ó. Eu jogo ele em cima do branco. E pegando a beiradinha do azul. Olha lá como ele vai dando uma... Uma clareada no azul. E dando uma misturada, né? O branco fica um pouquinho azulado. É só para fazer a pontinha. Olha que bacana que ficou. Agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, né? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Eu vou pegar a caneta. Galera, eu estou suando. Aqui está sem ar-condicionado ainda. E hoje está calor. Mas é por isso que eu ainda não vim aqui para cima. Enquanto eu não coloco o ar-condicionado, não tem condição, não. Mas beleza. Vamos lá. Vamos que já está terminando, né? Aí, ó. Eu contornei tudo de novo. Ah, outro detalhe. Esse lápis, ele cobre muito. Então, a gente tem que evitar passar... A gente tem que evitar passar o lápis de cor por cima do contorno. Não tem como contornar depois, tem que contornar antes. Então, você tem que fazer isso. Tem que evitar passar o lápis por cima do preto. Mas tem hora que não dá, né? Pega a beiradinha e tu vai com a caneta de novo. Aí, com a beiradinha, dá para tapar. Mas o desenho todo não dá, não. Aí, aqui nessa parte aqui da cabeça dele, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Mesmo degradê, ó. Usei o azul. Para baixo, eu fiz mais escuro. E para cima aqui, eu deixei mais de leve. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o azul claro. Ó, peguei o azul claro. E estou apertando aqui, ó. Show de bola, galera? Está dando para acompanhar maneiro? Dá para acompanhar, não dá? Aí, deixei só uma beiradinha branca na parte de cima. Está vendo? Perto do contorno. Agora, eu vou passar o branco. Olha que show. Massa, né? Beleza. Agora, vamos pintar a parte de trás. A parte de trás, eu vou fazer a mesma coisa. O azul... Primeiro, deixa eu pintar a asa. Eu ia pintar a parte de trás, mas eu esqueci que eu tenho essa asa para pintar, ó. Então, o mesmo processo. A gente aperta. Hoje, hoje está demorando mais, né? Estou fazendo mais lento assim, porque a galera vem reclamando direto. Porque chega na hora da pintura, eu passo direto. Então, eu quero mostrar, quero ensinar mesmo para todo mundo conseguir fazer, né? Então, como eu falei, essa pintura, para ela ficar homogênea, assim, ficar toda certinha, é essencial você ter uma mesa bem lisinha para colocar o papel, né? E aí, você aperta bem. Está vendo? Aperta bem com a pontinha bem afiada. Não precisa ser muito afiada, não, porque senão quebra, né? Mas você deixa uma pontinha média e aperta bem, ó. Tentando evitar encostar no preto. Aí, ó, você vai e tapa toda a parte branca. Essa parte branca do final, eu estou deixando mesmo de propósito, né? Porque eu quero misturar com o azul claro. Eu já falei aí no início, né? Então, ó, agora eu terminei aqui, vou fazer com o azul claro. Ó, com o azul claro, a gente vem apertando por cima e deixando uma beiradinha branca. Porque essa beiradinha branca, a gente vai misturar também, né? O branco, o lápis branco, ele dá uma misturada com o azul. Aí fica um azul clarinho, igual a ponta da outra. Fica muito massa, né? Na internet tem algumas tatuagens parecidas com essa aí, ó. Fica muito massa. É bem colorido, bem legal. Beleza, ó, joguei o branco. Ó, vamos passar o branco aqui. Já estamos terminando, hein? Agora é só fazer aqui. Só as pontinhas e terminamos. No nosso curso, eu falei aí com vocês sobre o nosso curso. No nosso curso eu ensino, né? Tem um módulo lá só com pinturas. Então, tem outro tipo de pintura também, né? Eu não faço só desse jeito. Beleza, ó, terminamos. Agora vamos fazer a parte de trás. Deixa eu pintar primeiro o biquinho aqui, ó. Vou aproveitar, pintei com aquele amarelo mais escuro. Agora sim, agora vamos fazer a parte de trás. A parte de trás eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou usar os três tons. Vou usar o azul escuro, o azul claro e o branco. Então, essa parte aqui vai ser a parte clara do azul escuro. A parte clara do azul escuro. Pra baixo aqui eu vou escurecer, ó. Aqui é a parte escura do azul escuro, ó. Vocês entenderam? Primeiro eu dei uma sombreada só, porque é aquela sombreada ali onde eu vou misturar o azul claro. Então, aqui eu vou apertar bem, ó. O azul escuro. Tô apertando bem. Ó. Tô apertando bem aqui. E agora pra cima eu vou apertar com o azul claro. Agora com o azul claro, ó. Eu vou apertar essa parte aqui. E vou largar só a pontinha lá branca. Só a pontinha do rabinho dele ali branca. Ó. Eu vou apertando, vou apertando por cima. Dá um degradê. Fica muito legal, né? O degradê é a mistura das cores. É do tom escuro pro tom claro. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou deixar mais leve, ó. No final eu vou deixar o azul mais leve, ó. Vou levantar um pouquinho só o lápis. Tá vendo, ó? Deixar um pouquinho só mais leve. Porque eu só vou pintar aquela pontinha lá de branco. Aí aqui mesma coisa, ó. Vou apertar aqui. E pra frente agora eu já vou deixar um pouquinho mais leve. Quer ver? Vou levantar aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais leve. Show de bola. Só essa pontinha. Agora eu vou vir com o branco. Só o detalhe ali. Agora a gente vem com o branco, ó. Tá vendo? Eu tô evitando pintar por cima do preto. Misturei aqui. E vou misturar essa parte aqui agora, ó. O degradê está pronto. Olha que massa. Agora falta só a parte da barriguinha dele aqui, né? Show de bola. Agora a gente vai mudar a cor. Eu vou vir com o vermelho agora. Primeiro deixa eu só dar uma acertada. Os lugares que não tem como não encostar, né? O lápis. Aí pra ficar legal. Tá vendo? Igual aqui. Aqui não teve jeito, ó. Aí tem que vir com a caneta. pra dar uma acertada. Beleza. Lembrando que o link do nosso curso eu vou deixar aqui embaixo na descrição, hein? Valeu? Aproveita que tá na promoção a partir de março. Não, nós estamos em março. Então, a partir de abril deve ter um reajuste. Então, aproveita agora, hein? Beleza? Show de bola, ó. Terminei. Agora vamos fazer a parte de baixo. Que é a parte da barriguinha dele. A parte da barriguinha dele a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer com vermelho. Vou pegar um vermelho mais escuro. E vou fazer a parte de cima, ó. Vou largar uma beiradinha branca na parte de baixo. Ó, aqui eu tô preenchendo ainda. Vou preencher essa parte de cima toda. Ó. Preenchei aqui. E ali embaixo, ó. Tô deixando já branco. Só uma beiradinha. Porque a gente vai jogar o lápis de cor branco. Olha que legal. Aqui agora eu venho com o lápis branco. E dou uma misturada. Vai ficar um meio rosado, né? Vai ficar um rosa claro. Olha que bacana. Dá um detalhe e fica muito massa, né? Show de bola. Isso aí. Tá pronto o nosso desenho. Nossa andorinha. E aí, galera? Gostaram? Ficou muito maneiro, né? Aí depois de pronto, ó. A gente assina o desenho. Meu nome é Padua Bastos. Coloquei a data aqui do dia que eu fiz. E tá aí, galera. Tá pronto. O que vocês acharam? Gostaram? Então, ó. Já chega dando voadora no like. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Eu quero ver todo mundo compartilhando. Quero ver todo mundo desenhando. E se você conseguiu fazer, manda pra gente. Valeu? É isso aí, galera. Voadora no like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, galera?